Viva pessoal! Este vídeo vai servir para vos falar um pouco acerca sobre as novas propostas de lei que querem que sejam promulgadas para novas regras acerca do alojamento local. Eu vou começar por falar-vos sobre vários pontos que estão em vias de ser aprovados e vou-vos dar a minha opinião sobre cada um desses pontos, sobre o que concordo e o que é que não concordo e o que é que acho que deveria ser de outra forma. Vou começar por áreas de contenção. Querem definir limites em determinadas áreas e que sejam reavaliadas a cada dois anos. Limites para a quantidade de alojamentos locais que podem estar em determinada área. Relativamente a este tema, eu posso-vos dizer que, em parte, compreendo porque pode, de facto, haver algumas localizações que estejam sobrelotadas e que seja necessário, de facto, impor alguns limites. Estes limites serão vistos, analisados por parte da Câmara. Estou para ver, não sei se, a nível municipal, quais os critérios que vão ser utilizados para aprovar estes limites é uma medida que deve ser muito bem ponderada para saber se impõem finalizações de registros ou se há outra forma de, temporalmente, não considerar novos registros por períodos mais curtos ou mais longos. Isto é algo que merece bastante discussão. A ver, vamos, como vai ser feita esta situação. Outro aspecto é, o mesmo proprietário só pode explorar no máximo sete estabelecimentos locais numa determinada zona. Eu acho esta medida um pouco irrefletida. Isto seria o mesmo que dizer que um determinado proprietário de um renta-car só pode ter sete carros disponíveis para alugar aos cidadãos. Ou seja, por que razão é que vamos limitar a quantidade de proprietários que um explorador pode ter em determinada área? não creio que seja uma boa medida. As câmaras podem vir a suspender a autorização em áreas de contenção. Em determinados casos, excepcionais, poderá ser visto de forma positiva, mas isto tem de ser muito bem avaliado e ponderado, tal como eu tinha dito inicialmente. Condições de fiscalização reforçadas. Ou seja, a fiscalização passa a ser competência também da ASAI. Isto aqui eu vejo de duas formas. Se a ASAI vier contribuir para reduzir o tempo que um estabelecimento local, desde o momento em que é feito o registro, até ser feito a sua vistoria e até ser legalizado a 100%, se a ASAI vier reduzir este tempo, é bem-vindo, de forma as coisas serem mais agilizadas. Concordo. Agora, se a ASAI vem única e exclusivamente para, de forma desenfriada, aplicar coimas e ser insensível nestes aspectos, não vejo com muito bons olhos. A ASAI pode interditar na totalidade ou em parte um determinado alojamento, se não tiverem a cumprir com as regras que serão as mínimas necessárias para a exploração. Tudo bem, não vejo porquê não. As câmaras podem só pôr ao registro. Tem 10 dias ou 20 de forma fundamentada. Existem determinadas situações que, de facto, eu vejo que, muito excepcionais, obviamente, que se poderá opor a este registro. Por exemplo, em casos em que uma determinada habitação só tenha acesso pedonal, seja muito difícil o acesso rodoviário, o que, em casos de emergência, poderia suscitar uma dificuldade de acesso e fica numa zona muito remota de difícil acesso. Em alguns casos pontuais como este, por exemplo, poderei aceitar que se poderá opor, mas terá de ser muito bem analisado. Exatamente como nos primeiros pontos que eu abordei. Relativamente aos proprietários terem de ter um seguro multirisco nas partes comuns dos edifícios. Isto penso que vai ser uma mais-valia para as curadoras que vão ter aqui mais um nicho de mercado. É necessário ter seguro multirisco e de responsabilidade civil. Deixa-me indicar-vos o seguinte. A plataforma Airbnb possui já seguro a todos os anfitriões em todas as questões relacionadas com o próprio alojamento. Ou seja, se forem questões de danos por parte de hóspedes que afetem o uso comum da habitação e que estraguem, nomeadamente, alguns bens no interior, poderá ser acionado o seguro. Nesses casos, o Airbnb dá suporte. Para seguros relacionados com as partes comuns, por exemplo, de um prédio, não está propriamente segurado e se calhar aí nesses casos poderá, se isto for para a frente, ser necessário um seguro multiriscos das partes comuns. Agora vem aí um ponto que, para mim, é dos melhores pontos que está aqui nesta regulamentação e esse sim faz sentido, na minha óptica, para todos os intervenientes, que é livro de informações em português e em inglês e mais dois, duas línguas. Isto faz sentido para todos. Faz sentido para os anfitriões, para garantirem que os hóspedes cumprem todas as necessidades e regras dentro da própria habitação, como nas partes comuns do prédio. Serve também para os próprios hóspedes que ficam mais sensibilizados para aquilo que devem fazer, porque muitos hóspedes não fazem, não se regem por determinadas regras porque eles mesmos não sabem que elas existem naquela localização. Por isso é bom para os dois. E é bom também para os vizinhos, para se assegurar que as regras, por exemplo, de um prédio, nomeadamente das horas em que pode ser colocado lixo no exterior e outras regras do edifício, é bom os hóspedes saberem terem todas estas regras por escrito para estarem mais a par de tudo aquilo que contribui para o bem-estar do hóspede. E, tal como eu disse, é bom para todas as partes, seja para vizinhos, seja para anfitrião, seja para hóspede. Isto sim, para mim, na minha perspectiva, embora dê um bocado de trabalho, porque é preciso fazer esta formalidade, imprimir, obviamente, e ter sempre presente, vem, é, na minha opinião, o ponto mais importante que eu acho que é bom para todos. Relativamente às placas identificativas, é pretendido que todos os tipos de estabelecimento possam, ou melhor, devem ter esta placa de AL de alojamento local no edifício. Neste momento, apenas para estabelecimentos de hospedagem, é que é obrigatório o AL. Moradias e apartamentos não é necessário. Isto vem corrobar um bocado essa ideia para que todos os exploradores devem ter esse dístico. Eu acho que aqui, neste aspecto, não vejo qual a necessidade de, também, nos moradias e nos apartamentos, terem esse dístico. Isto só vai fazer com que a vizinhança em redor fique a ter conhecimento de que ali existe, de facto, um alojamento local. Não vejo qual será a mais valia nisto, mas este é daquelas tais pontos que, embora não concorde, é aceitável, é aceitável. Os hostels vão ter de ter junto à entrada principal, ou seja, na própria porta de entrada, enquanto nas outras tipologias poderão-nos ter, por exemplo, à porta da entrada da casa, dentro do prédio e não necessariamente cá fora. As coimas vão aumentar. Relativamente a este ponto, sempre que há atualizações de lei, normalmente as coimas aumentam. Até hoje poderá ter existido, e de certeza que existe, coimas aplicadas a quem não esteja na legalidade, mas isto penso que é um pouco mais para assustar, para as pessoas garantirem que tenham sempre tudo em ordem. Tudo bem, eu concordo que existam estes coimas, mas estar sempre a aumentar estes valores. Não sei se será exatamente o caso, daquilo que eu pude ler, serei que quem estiver na legalidade poderá ocorrer em multas desde 2.500 a 4.000 euros, mas tudo bem. Elas devem existir, para quem estiver na irregularidade. Agora, o facto de estarem sempre a aumentar, tudo bem, tudo bem. E se isto vai existir agora, também, a necessidade de comunicar, através do balcão único e eletrónico, 10 dias após a cessação de atividade, que é o período em que se tem de fazer essa comunicação. A comunicação anteriormente era de 30 dias, ou seja, quando eu finalizava um negócio deste tipo, tinha 30 dias para finalizar a sua exploração. 30 dias é, na minha opinião, um período aceitável. E bom, porque 30 dias é o período que se define em que, normalmente, os honorários de um trabalhador dependem entre o dia, entre um mês que recebe, entre o dia, em determinado dia que recebe um mês, até outro. 30 dias é um valor que dá para agilizar muita coisa e é um valor aceitável. 10 dias, acho que é um valor muito reduzido. Ou seja, se é reduzido de 30 para 10 o tempo que se tem para finalizar um registro, porquê não? E não seria justo, então, reduzir o período de que os municípios têm de 30 dias para menos também? Porquê que os municípios têm 30 dias e, na prática, até poderão demorar mais, até poderão realmente demorar mais, daí esta tal necessidade da ASAI? E porquê reduz no tempo que nós temos para finalizar de 30 para 10 e não se reduz ou mantém-se os tais 30 dias que, na prática, em alguns municípios, tal como eu disse, até demora mais? Não concordo com estes 10 dias. Não vejo qual é a finalidade deste ponto. Acho que 30 dias deveria ser mantido. Mais um ponto. Vai ser agora vista a modalidade de quarto reconhecida para quem, ou seja, tem estabelecimentos de hospedagem. Ou seja, quem tem como local de exploração de alojamento local, o seu próprio domicílio fiscal, a sua residência principal, pode colocar, é reconhecido agora, as modalidades de quartos que estão a alugar nesta tipologia, até um máximo de 3 unidades. Ou seja, se uma pessoa tiver um T4, habite numa habitação, poderá colocar os 3 outros quartos a arrendar. Se tiver um T5, apenas continuar a colocar 3 no máximo. Eu, com esta medida, discordo totalmente. De onde é que vem o valor de 3? Eu não consigo compreender porque é que há necessidade máxima de 3 unidades. E vou-vos explicar um pouco acerca disto. Primeiro, e está economicamente estudado, claro, e basta fazer umas contas simples, que para eu conseguir ter rentabilidade num negócio de hotelaria, e eu, como explorador, pagar alguém para fazer, por exemplo, de recepção no próprio edifício, tenho de ter, no mínimo, para eu ter nesta modalidade, ou seja, poder contratar alguém, tenho de ter, no mínimo, cerca de 2 dígitos de quartos na habitação. Se eu não tiver 2 dígitos de quartos, ou seja, 10, isto parafraseando um pouco aquilo que Mário Ferreira já disse no programa de Shark Tank, em que referiu que, para se poder rentabilizar um negócio de hotelaria que não familiar, ou seja, que não seja uma família a rentabilizá-lo, que pague alguém para o rentabilizar, é necessário ter, no mínimo, dois dígitos, eu não me recordo exatamente qual foi o número que ele referiu, mas foram dois dígitos. Vamos arbitrar que seria um 10, que é um número menor com duas casas, 10, ou seja, se eu vivo numa determinada, numa determinada habitação e só posso lhe andar 3, isto veio no sentido de, se forem mais quartos, haver a possibilidade de considerar um empreendimento turístico e não esta modalidade de alojamento local. Mas, tal como eu já disse, só é economicamente rentável, a partir dos 2 dígitos, para eu ter alguém que me possa lá colocar, tal como eu disse, fazendo a receção dos hóspedes, hack-in, check-out e tratando das formalidades, a partir de 10 quartos, ou seja, o 3, o número 3, nem sequer faz sentido. Ou seja, isto, na minha entendimento, deveria ser, no mínimo, 10, no mínimo dos mínimos, e mesmo assim, acharia pouco, mas, enfim, vamos continuar, então. Relativamente a condomínios, os hostels dependem da autorização prévia. Ok. Neste aspecto, eu percebo que os hostels, como têm alguns critérios que os definem por si só, por exemplo, têm de ter camas em boliche, por exemplo, um quarto pode ter 4 camas ou até 8, em alguns casos, gera mais tráfego de pessoas em determinadas áreas comuns, compreendo que seja uma modalidade que requer uma autorização prévia. Mas, atenção, eu acho que isto deve ser feito e apenas para quem inicia a atividade hostel, ou seja, quem já está nesta atividade, já tem o seu hostel em funcionamento, não, me parece bem, precisar já desta autorização, apenas para novos empreendimentos. Relativamente a queixas para encerramento, agora, quem reclamar de parte de um condomínio sobre determinado alojamento e ele se for fundamentado, sempre que tem de palavra final o município, poderá haver lugar ao encerramento. Eu acho que para estes, estes factos, não há necessidade de isto estar propriamente escrito, tal como em qualquer negócio, seja um café, seja um cabeleireiro, que faça ruído, que incomode os determinados, as pessoas que habitam à volta desse negócio, poderão, obviamente, fazer queixas e, em casos de limites, provocar um encerramento. Portanto, este é um negócio que, tal como outro qualquer, poderá gerar isso. Não entendo que haja necessidade de uma obrigatoriedade escrita legal para este efeito, mas tudo bem. Há também outro aspecto a considerar que é o seguinte, em assembleia de condomínios, se mais de 50% das pessoas que habitam opor-se, se opuser ao negócio de alojamento local, também pode provocar um encerramento, mas, tal como eu disse, tem sempre palavra final autarquia, ou seja, a autarquia vai ter, de facto, muito mais responsabilidades neste sentido. Espero bem que a usem e que pensem e reflitam muito bem acerca de como vão fazer, os critérios que vão usar para estas medidas. Contribuições para condomínio serem mais de 30% do valor, até 30% do valor anual. Isto é algo que eu não vou pronunciar muito porque o facto de não sentir propriamente na pele isto, embora compreenda, porque se, de facto, os hóspedes fazem mais uso do elevador, das luzes comuns de determinado prédio, fazem um uso mais intensivo e poderá haver um caso de um valor para condomínio maior. Por exemplo, se num ano pagarem-se 100 euros, poderão ter de pagar-se até 130. Isto é algo a ser refletido. É algo a ser refletido. Tal como há determinados negócios que em condomínios pagam, mais ou menos, dependendo do negócio, a um valor superior, isto é algo que pode ser ponderado, embora eu não queira entrar muito neste assunto. Isto foi para vos falar, então, um pouco acerca destas novas leis que se pretende que sejam promulgadas pelo Presidente da República. Vamos ver se elas serão, se vai haver necessidade de haver algumas alterações. Espero que sim, porque há aqui muitos, a maior parte dos pontos, não concordo com a grande parte deles. Há um ou outro que eu considero bons. A maior parte não concordo. Vamos ver como se vai processar. O facto de ter havido esta terça-feira anterior, em Assembleia da República, discutido estes factos, fez-me fazer um vídeo mais, de certa forma, urgente, para vos falar acerca desta mesma situação. Os guias vão continuar. Sou o Bolejamento Local. Ficaram aqui com a minha opinião. Obrigado e até breve.